Fala aí galera, chegamos aqui, estamos no SP, vamos para o evento, só que hoje, hoje ainda é dia só de reconhecer o lugar, então estamos dando uma passeada aqui, estamos no shopping agora. Fala aí para a galera aí. Blogueiro, né velho? Blogueirinho, velho. Blogueirinho. Isso aí galera, um forte abraço. Fala galera, estamos aqui na Liberdade, estamos fazendo um rolezinho para conhecer o local. Lugar da hora. Fala aí pessoal, estamos aqui agora num restaurante para a gente comer, matar a fome. Fala aí galera, dá um oi. Salve, salve, salve. E é isso aí, vamos matar quem está matando a gente, depois a gente estiver com fome, matar a fome é outra, é outra história. Valeu. Aqui estamos saindo da onde mesmo, Copacol? Copacol. Liberdade. Liberdade, estamos saindo da Liberdade aqui. Eu fui solado por um rango de La Man que eu não aguentei comer tudo porque estava grande. E aí galera, dá um tchauzinho para ficar registrado aí. E aí pessoal, chegamos aqui na BGS, estamos montando o stand e terminando de arrumar as coisas aqui. E... Vamos ver aí para a galera, já está dando para testar, olha o Wagon jogando. Minha cabelinha também está aqui só, ajudando a Gameplay ali. É isso aí galera. Dá um oi para a câmera Wagon. Salve. Estava registrando a galera aqui, jogando, fazendo os últimos ajustes na Gameplay, para se divertir mesmo. É isso aí. A gente está bem aqui na BGS, no meio de uma quest, essa quest é a seguinte, a gente tem que achar o banheiro Quanto de XP que dá uma quest dessa, velho? Quanto de XP tu ganha? Eu acho que você só deixa de perder É, cadê o banheiro? Não sei Estamos procurando aqui, galera Fala galera, o BGS está lotado aqui ainda e a gente agora completou a quest, estamos voltando para o stand para liberar a galera para o rango lá E é isso aí A gente já está ajustando isso daí, a gente vai dar uma armada Os updates aqui é O que é isso aí A gente tem defesa, né, também, não? Eu achei que era tipo, não conseguia acabar quando você matava o outro dia. Você vai ter uma comissão, né, também. É uma coisa aqui, né? Tem as pessoas, elas são as suas suas perguntas. Você acha que... Tem uma comissão, né? E aí vai ter uma comissão. E vai ter uma comissão. E vai ter uma comissão. Obrigado. Obrigado. Finalizando aqui, saindo do evento. Dão um tchauzinho. Prontinho pra casa e é isso aí galera, falou, valeu. Finalizando aqui o primeiro dia da BGS, foi um trânsito legal, passou bastante gente no stand, no geral a galera gostou bastante do game e agora já estamos saindo aqui do evento. E é isso então pessoal, amanhã tem mais e vamo que vamo que é só sucesso daqui pra frente, não tem essa de parar não. Vamo lá. Fala galera, dia 2 aqui na BGS e agora estamos terminando de montar o stand. Já até veio uma galera aqui jogando, o Yuri manda um salve. E bom, agora é esperar né, que daqui a pouco vem outro público mesmo, vai encher, vai encher. E vamo ver como vai estar a galera tudo com os games aí, os nossos vizinhos também. podem reparar a galera tudo jogando, preparando pra quando o pessoal chegar mesmo. Mas tá no jogo bem da hora que tem por aí também e quando a gente puder vai passar na estante da galera aí pra ver. É isso aí então, valeu! Tchau! 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 Estamos aqui na BGS, no stand da Gold Lock Con, e o Yuri está testando o game ali. Ele vai ganhar, ele vai ganhar. E para a galera que está assistindo aí, pode dar um folê nos stands. Fala galera, terceiro dia aqui na BGS, e estamos com o stand ali, preparando tudo para receber o pessoal. E o Vaguinho e o Vitor estão só curtindo a feira aqui, jogando Narka League, que é um jogo bem maneirinho também. Vocês podem vir para poder experimentar, para ver qual é. E é isso aí pessoal. Fala pessoal, duas horas aqui, terceiro dia de evento, está bem cheio, olha só. PSA Avenida Indy está lotada de gente aqui agora, e a gente está mostrando o jogo para o pessoal. E as recepções estão sendo bem positivas, então a gente está gostando pra caramba. E o que importa é isso, mais atualizações aí daqui a pouco.